Olha que maneiro essa parte mano, olha o novezinho ali, 9% Caraca, tu falou do 9, meu, eu tô falando do 9 Tá maneiro conversar contigo, fala uma frase maneira aí pra mim Valeu! Alô Carregou, carregou Aê, tô te ouvindo Jota Tua porra, mulher com uma K47 dos Terrorists Zadmir Putin JTF, juntos, todos, fodem Ó minha careca brilhante, tô enraivecido Suando frio Will Smith de bigode É muito igual Will Smith WS The God? Caralho, é ele mesmo mano, o AWS The God, não acredito Em carne, osso e tesão Ó as armas picas do AWS The God Caralho, dinossauro no cu Pô, olha só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? Começa por aí Segundo Essa era parte da minha explicação Coloca uma foto aqui ó, do extintor que tava aqui ó, pra poder explicar a situação Tá o mundo inteiro apocalipse, beleza, tudo fudido, tudo cagado Quem foi que tacou aquele extintor na porra do vidro do ônibus de escola, mano? Puta caminhão Cadê a carga? Cadê a carga do caminhão? Não tem nada Quem foi que deixou isso aqui, sabe? Por que que tem uma caixa aqui, tá ligado? Tudo foi levado, mas tem uma caixa Que tem o que dentro? Panos Como que tu sabe o que é pano? Sei lá cara, olhei Que barulho é esse? Panos Ah mano, olha aí ó, o androids Não é esse o nome, como é que é? O nome desse bagulho que forra Ih, não, calma aí, calma aí, calma aí Eu me lembro que eu tenho uma mina Olha aqui ó, que doido Olha a tecnologia Vou jogar a mina, aí ó Agora minha mina vai lá naquele cara ó Zup, 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 zup Ó o jeito que ela vai ó Vai subir a parede Não, subir a escada, beleza Ela é comportada Explodiu o cara Quem gostou faz barulho Nossa, é hora da lenda brilhar, né? A lenda Ué? A lenda Homem segredo, morreu Eu nunca morri nesse jogo Mentira, eu já morri sim, mas não nesse estado Ah, usou drogas Usou drogas ilícitas Aqui é polícia, meu irmão Você não pode usar drogas Ah, eu sou doidão Eu sou doidão Usei droga, vou ter que me suicidar Vocês tem prazer? Matou A lenda não vê olho e não vê ombro Tu matou o pombo? Matei Cara, vem aqui rapidinho Lembra que eu te falei que eu abati um pombo? Ah Acabei de descobrir o contrário Mira aqui dentro da água E olha aqui bem onde eu tô Ele tá morto É um rato Tem vários Tem vários ratos mortos aqui dentro Caralho Imagina, eu derrubei o pombo O pombo caiu, comeu os ratos Botei o som do ratatouille morto ali no chão Caralho Fala com o ratatouille na cabeça do negão aqui Vem Olha os cabelos Matou mesmo Caiu aqui Aqui O ratatouille aqui no chão, brother Que que é isso, cara? Que edição foda Parabéns Parabéns Nada, bro Ali na frente, inimigos Caralho, tu chegou muito Mano, tu só chegou e deu uma Ai, a lenda A lenda vai ser abatida Sai daí O cara fugindo Ele caiu? Ele caiu Eu vi a arma dele caindo A arma dele ejetou Bem na hora que ele pulou Não sabia se ele tinha morrido Ai A lenda vai de shotgun mesmo pra cima do cara A lenda caiu Não, a lenda tá viva A lenda nunca cai, porra Vou chegar mais perto aqui Eu tô de shotgun Ai Apareceu uns caras muito sinistros aqui De arco e flecha Tu não tá ligado Pera o que? Tu caiu? Tem uns caras aqui muito equipados de arco e flecha Tô preso nos carros Ai Tomei uma nas costas Onde tu tá? Tu tá vivo? Me diz que tu não morreu Ai, eu vou morrer Ai Ai, adoro sofrimento Sai, filho da puta Esse cara ali tá louco Ele tá atirando de qualquer jeito Ele só quer matar Cara, para com essa porra aí que tá feio Já, mano Maraná? Mano, tem um buraco É isso aqui mesmo que eu tô vendo? Tirei no Guaraná Acabei com o teu patrocínio Eu tô nem aí Não vai matar o cara do teu lado não, doido Crazy Nossa, mas só a lenda pra te salvar mesmo Tá saindo tudo dentro, mano Caram Caram Esqueci que eu ia falar, foda-se Ah, não quero salvar esse cara Já salvamos Mas ele é, já Ele é asiático igual o Chiba, mano Tu viu? Ela falou não sei o que, não sei o que que é New West Ele tá de bazuca A lenda não vai deixar ele atirar Ele nem atirou, coitado Acho que ele morreu já Morreu Acho que eu tô do lado do cara que tá me dando tiro Vem cá, vem cá Socorro Socorro Eu vou cair, eu vou cair muito rápido Eu caí A lenda caiu Taca o bagulho que faz vral O bagulho vai fazer vral, calma aí Ó, tá fazendo Fez vral A lenda vai cair de novo Não é possível Calma, 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 calma Um segundo pra lenda, porra Um segundo pra lenda Tá lá, pronto A lenda se revigora sozinha Nem precisa das tuas bolas medicinais Pô, minhas bolas te salvaram Eu sou pirata, porra Eu sou pirata, porra Mano, não para de vir esses caras É isso aqui, esse jogo aqui A gente pagou 100 reais no jogo Que fica vindo os caras... Ai, ai Ai Ah, tu não é pirata, não Não, eu não sou pirata Eu sou a lenda Um segundo pra lenda Lenda revigorada Ai, a lenda A lenda Ai, a lenda Tá difícil isso aqui, mano Tem o que falar a lenda, tu censura E bota o Ratatouille morto piscando na tela Meu Deus Imagina o Ratatouille morto passando no Jequiti Tá lá de boa Patrícia Bravanel falando lá Não sei o que, não sei o que E pisca o Ratatouille morto Patrícia Bravanel Silvio Santos tá lá A barba, a barba, a barba, a barba E pisca lá o Ratatouille morto do nada A barba, a ratatouille, oi A barba, a ratatouille, oi Manda aqui Manda aí, manda aí a bola Joga a bola na lenda Não tenho bola NB Stars Ô filho da puta, tu me matou, hein Eu tô sem bola Pra eu ficar feliz, faz o Silvio Santos aí falando que a lenda morreu A barba lenda morreu Foi mais simples do que eu tava esperando Um minuto de silêncio Tá bem Silvio Santos essa Eu vou estourar a mão aí Estourou Ai, tá doendo Ai Estourou mesmo Estourou mesmo Ai Estourou mesmo Tentar imitar o Lula imitando o Silvio Santos Companheiros Ai minha garganta Só falou uma palavra Eu acho que minha voz não tá pro... Socorro Socorro Eu vou cair, mano Mesma missão Fala do Ratatouille morto com a voz do Lula Companheiros, companheiras Sobre a presidência do presidente Bolsonaro Brasil está em declínio Ratatouille faleceu Essa sexta-feira junto com a lenda Abatido pelo tiro da lenda O melhor da escopeta brasileira É isso aí, tem que matar o rato mesmo, porra O rato tá transmitindo o coronavírus É isso aí, foi comer o rato, o Ratatouille morreu, porra Achou que o Ratatouille era comida Ficou confuso Ah, o rato é o chefe? Porra é essa? Achei que era pra comer ele, mano Calma, eu esqueci de fazer o Lula imitando o Silvio Santos Amo companheiros, maoi Acompanheiros, erri Acompanheiros, erri Não sei nem, a gente tá sem objetivo, velho A gente tá andando por aí imitando o Silvio Santos imita... O Lula imitando o Silvio Santos Eu tava imitando o Silvio Santos, sendo pegando fogo Imita o Silvio Santos imitando o Bolsonaro Ah, velho Ah, velho Gostei do efeito Transmissão de propaganda a 70 metros Isso é hoje, mano É isso, vai ser isso pra terminar o vídeo com chave de bolas Chave de bolas é quando coloca as bolas na boca da pessoa E dá uma chave de perna, assim, né? Caralho Silvio, vem cá Vou desligar a propaganda da gente que tem aqui no segundo Silvio Ah, mas não é possível Liga de novo Não vai dar... Ai! Eu tenho que vender meus produtos, mano Companheiro! Até perdi a imitação no susto Companheiro! Luvas Aderentes Station Caralho, virou cidoca com essa porra Bota a pote pra tocar aqui Coloca Botei Ó, tá tocando a música aí, hein? E nem tá dando copyright Que foda Nossa, já sei Bota a música do Ratatouille Subi fazer a greve dos caminhões aqui pra tirar o Bolsonaro da presidência Ai, puto... Seu puto safado Você tá destracando meu país Quando eu voltar não vai ter mais gente viva Até perdi a imitação Tchau Tchau